Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Tchau, tchau. Tchau.